Nunca? Tô. Tô gravando, vou dividir com os alunos, vou pedir pra eles passarem com os amigos deles, os colegas deles, pra deles no mundo. Os paranímpicos e os ex-lendários retornarão a seus lugares. Não, aqui? Isso é o contrário. Isso é mais a exclusão. Isso é o contrário. Isso é o contrário. Vamos ver, vamos ver. Então, a esporte, considerando que essa chuva não foi para ajeira, porque o vídeo vai demorar bastante, então vamos dar prosseguimento apenas para o treinamento de espírito. A entrada hoje foi muito melhor que hoje, muito, muito, muito melhor. Estamos chegando num padrão muito bom, tá certo? Infelizmente, vamos ter que derrubar agora, depois falamos de ter amanhã para treinar. E se tiver de novo vai ter outro problema, mas assim, vamos ter que contar com a capacidade de cada um. A gente está ligado no dia para não voar, tá ok? E agora então, fazer o município do batalhão saindo, partir direto para o município final. Então, vamos lá. E agora, vamos lá.